O goleiro John Vitor tem sido uma das grandes revelações de Santos nos últimos anos. O formador camisa 31 foi apresentado em 2020, com Cuca no comando de Santos, fazendo parte do elenco que chegou à grande final da Copa Libertadores de América naquele ano, passando segurança para a defesa. O jogador sofreu uma lesão grave no ano seguinte e viu a ascensão de João Paulo, que assumiu o gol em alvinegra, tornando-se uma das referências da equipe titular, incluindo a conquista da agitação do capitão. Em seu retorno, John Vitor apodreceu o banco da reserva. No início deste ano, o jovem foi emprestado à Internacional para tentar ganhar tiro e quem sabe, sendo vendido no final do vínculo, mas sua situação não é encorajadora. O goleiro tem apenas três partidas na temporada, sendo uma reserva de Keiler, mesmo com o titular sendo contestado pelos fãs. Ainda com o contrato peixe, ele entrou em campo 30 de abril, contra o Goiás e 15 dias antes da estreia de Fortaleza ponto homem do gol do Colorado.